Opa o face, riba polo, turmi nega, tanta dom, gom, dom, bie, bala, nobo, 3,50 e chete longe, 6 bala, dê-me toro, 2,000 gram, riba mesa, bloco e mole, coca-cola, saco e pildo, grande e fresa, bebe é, na cima ainda, o aricona, e garuba, abr... O meu nome é Sandemir aqui, eu estou com o robalo, francês, com o domicilio, meu nome é domina, mas é duro mês, tem o teu nome é AON, com o teu nome é Saiko, três horas e mais do carro, Savage, robalo, você acaba? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Essa papinha macha É por papinha opi É por ta loco Timora É um tiki style Você está ali em gás Você está com... Como eu te explico? Hum... Você está com a respeito Mas é por falta de respeito Também você está com a respeito Como você atende com você E você põe seu carácter E você põe seu carácter Isso é terrível Infância Bom dia Agora eu estou aqui Mas nasci na Holanda Nasci na Holanda Com 5 ou 6 anos que minha mamãe com minha tata Vai Aruba Cresce na Aruba Vai à escola, kio kio Mas nasci na Holanda Você sabe o que vai lá em Dakota Então Eu já não Eu não sei o que mudou Eu já comecei a crescer Eu vou me ter um deus Eu já comecei em escola Quando eu estava com as bambas Eu tinha problemas com os bambos Eu já tive problemas Não é a situação de problemas com o trabalho. Quando eu moro na escola, eu moro na escola, eu moro na escola, mas não moro na escola. Mas eu moro na escola. Quando eu moro na escola, eu moro na escola. Então, não tenho nenhum problema. Quando eu moro na escola, minha mãe mandou a minha tata no curso. Então, a gente vai viver na corso, vai hustling aqui, 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 na outra banda. Aí, a gente vai começar a fazer um pouco de coisa que eu quero mais. A gente vai crescer um pouco de coisa. Então, a gente vai viver na corso. A gente vai viver muito bem. Então, a gente vai viver muito bem. A gente vai viver muito bem. A gente vai viver muito bem, mas trabalha a gente evolve. E você acha que não vai me dar um paladinho para me ver? Eu não estava aqui porque eu tinha 3 vezes de 3 vezes de 3 vezes. Então você está aqui mesmo? Eu estava no meu pai, mas eu estava no meu pai. Eu estava no meu pai, eu estava no meu pai. Eu estava no meu pai, eu estava no meu pai, eu estava no meu pai. É assim que você está fazendo. Você é um paru de grandes palavras? Nossa família é uma palavra grande. Ele tem que ter família, ter mãe quanto a mãe e pai a pai A família, se compreende-me e compreende-me A família, se compreendeu-me e se pende-me A família, se compreendeu-me e se compreendeu-me E não se pode vir com alguém, então fica nãocona Eu sei o que a família, se compreendeu-me Não é assim que eu me deixo. A minha vida, eu não me deixo. E eu não me deixo. Como? Essa é a minha família. Rap game, eu não sei. Eu não me deixo. Eu não me deixo. Mas eu nunca me deixo. Eu não me deixo. Eu não me deixo. Quando os pais virem, eu virei do meu mamê, 试 a falar da minha mãe. Isso é o meu mamê, da minha mãe como criança. Seu gente que já estava ao longo do mundo, eu tinha uma pessoa, eu vim, eu vim. Eu vou dizer, o meu pessoal estava fazendo outra coisa. Ele estava fazendo outra coisa, meu pessoal estava fazendo outra coisa. meu filho também não sei mas gostaria de te assistir mas a pessoa não pensa ela iriu ela iria eu atira ela iria ela é ela iria mas não nessas nessas vezes o meu irmão e ele disse que tem um coque, tem um coque ele disse que é um bom, sim mas ele disse que ele disse que era um bom mas ele disse que ele era um bom mas assim eu comecei eu comecei a fazer um filme mas eu tive um problema eu me gravava eu me gostava eu me gostava de ouvir um, dois, dois, três então eu comecei a fazer um rap eu comecei a rap, rap, rap eu comecei a gravar música eu comecei a rap com meu primo meu irmão, meu irmão meu irmão, Kevin esse é o rap mesmo mas eu comecei a rap mas tem vários outros mas eu não esqueci mas eu não sei eu comecei a rap eu comecei a gravar eu comecei a gravar eu comecei a chamar mas eu comecei a rap eu comecei a rap mas eu comecei a rap com filho depois vocês conhecem, sememit ele viu só quando eu comecei a rap eu comecei a vontade as pessoas disse que, long Community mas grava meu primeiro track, grava de dois tracks, então caia, eu choro, então na época eu saí, ah, eu não fiz, ah, eu vomitei. Mas se enganharam nunca, a minha própria rap, a minha própria vida, 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 a minha própria vida. Vai, por aí, me pago. Pá! Por dois, passou. Como te explicarmos aí? Se bo não tem saúde, bom botar 100. E aí, se bo tem 100 e bom tem saúde, tem que botar 5100. Tudo isso é importante, mas é o mais importante, é o número 1, é um e-mail, não um e-mail, não um e-mail, é um e-mail. Comunicação é muito importante, é o mais importante, mas... Em vídeos de cada vez que quando eles falam, se você for um plano, não conhece o seu grupo, mas que você não conseguiu, mas se você for um plano age 3, eu quer simplesmente fazer uma coisa, não faz nada. Mas se você for um plano, você for um plano, você imica-se que sabe como vocês chinem, então eu peguei novamente, entãoinä. Então, nós temos que ser um plano, vamos fazer um plano ou vamos fazer um plano de vídeo também, então nós vamos fazer um plano de vídeo já que você for um plano de vídeo, então vamos fazer um plano de vídeo, então nós vamos fazer um plano de vídeo. que cota me senti que a palavra não tem mais um peso que se me precisava de mocar como a menina se me precisava de mocar botas em dia que a menina se me manda um ano e me avisava quando ele sentia posso pensar se da verdade ou não mesmo se me mandei com via telefone não se assitava me ou não, se me precisava de mocar a menina que precisava de os alí, papo, a menina que eu toco Duda de hende eu te ganhava eu te ganhei com o teor essa duda de mim mesmo eu sou muita duda de hende eu sou hende hende que amnissava me disse a palavra, tanta palavra não sou chefe hende esta merda duda você sabe o que é coisa? e falso tem que se pague uma duda de hende? tem que se pague uma duda lida tem que se pague uma duda não coloque uma duda se não se pague uma duda tem que se pague uma duda dificil eu sei Bom, ela ajuda a mim, ela afeta a mim por causa da música que está ali, mano, não é, 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 não 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 é, mas ela ajuda a mim uma banda como está ali, a mim, até a vantagem, até a tremora, eu era tanto durante a Covid, mas já saí para mim agora, então, já, durante a música dela, ela traz o nosso talento e ela tá ali, constante pela música, também a gente somente, agora que o que a gente assiste a ficar aqui no meio da música, que é assim, que é aquele que você viu, então ela tem aquele que sente que nos ama a música, isso é esse, que é aquele que a gente tem que usar a música, então ela tem que usar a música, que eu acho que ela é sóillar a música, que é muito bem, é que ela não A flow minha style Eu quero saber onde eu vou fazer Eu vou fazer isso Para saber onde eu vou fazer Como meus amigos eu vou fazer bem Eu vou fazer uma olhada Quando eu vou fazer comigo Eu vou fazer isso Somente como eu vou fazer isso Mas eu vou fazer a coisa Eu vou fazer a imagem Um becki, comece logo Tchau, tchau.